Está começando hoje em Goiânia a Claque Retomada Cultural, um programa que vai encher a cidade de shows e espetáculos até o fim do mês. Os artistas e técnicos sofreram sem trabalho, sofreram demais durante a pandemia. E a volta a essa retomada é hoje, assunto do quadro Política em Debate. Este é o último ensaio do Henrique, um celebrado cantor da música goiana. Ele está de volta aos palcos, nesse caso o palco do Sesc do Centro de Goiânia, hoje à noite, depois de quase três anos em shows apenas pela internet ou plateias muito pequenas. Para aqueles que vivem exclusivamente da arte, realmente foi muito difícil. No meu caso, eu tenho uma outra profissão que me deu uma condição de ficar bem. Mas eu percebi que em volta, as pessoas por perto, pessoas de staff, passou muita dificuldade. A classe artística foi das mais afetadas pela pandemia. O vírus fechou casas de shows, teatros, restaurantes, boates, qualquer espaço que pudesse juntar gente. Nesse vazio, teve profissional obrigado a aceitar doações para sobreviver. Fundamos uma campanha humanitária e demos o nome de Adote à Arte. E desde lá, a gente tem ajudado centenas e centenas de famílias, de artistas e pessoas que lidam na área de arte, cultura e entretenimento em Goiânia. Pensei que o ano passado a gente terminaria essa campanha, mas a gente não terminou não, porque ainda tem muitas pessoas que precisam, que necessitam e a gente tem ajudado essas pessoas. Um show ou qualquer espetáculo envolve muita gente. Vários músicos, pessoal da luz, do som, do cenário, o administrativo. Para todo mundo, voltar agora é um alívio e um prazer. Para o artista, um reencontro. Parece ser menino no palco. Hoje eu estava aqui passando o som, o que vocês estavam gravando aqui, e eu estava aqui pensando assim, puxa, eu estou de volta, né? O show do Henrique é parte de um pacote de eventos da retomada cultural depois da pandemia. Até o dia 31 deste mês, Goiânia vai ser tomada por espetáculos de música, dança, teatro, circo, audiovisual, artes plásticas em vários pontos da cidade. Um deles, a Vila Cultural Cora Coralina, aqui no centro da cidade. A criaturinha aí não está no programa. Encontramos a Maria Augusta por acaso. A menininha de 5 anos ofereceu uma palinha de dança em troca de alguns segundos nesta reportagem. Nasceu para as câmaras e para a arte. Bravo, Maria! Obrigado.